Oi galerinha do canal do Dino é feliz, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal galerinha e bora pro vídeo O cara que pensa em você toda hora E quantos segundos quando você demorar Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço E esbarra quem for, que interrompe os seus passos Está do seu lado pro que deve é O herói esperado por toda mulher Por você lhe encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que pensa em você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos, te fala de amor Te fala outras coisas, te causa calor De manhã você acorda feliz No sorriso que diz Esse cara te ama Esse cara sou eu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau